Tempo e temperatura, Luciana, voltou de férias e trouxe na bagagem o calor, né Lu? Uma culpa não é minha não, hein Laerte? Mas realmente, semana passada foi bem mais fresquinha, né? Tava adorando, mas hoje passamos dos 30 graus aqui em São Paulo. Então, vamos para a previsão? Vamos falar então com a Fernanda Azevedo, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Fê. Bem, as temperaturas vão ficar mais altas nesta semana? Boa noite para vocês também, Lu e Laerte. Bem-vinda das férias, Lu. Agora, a tendência é sim de alta dos termômetros. Então, caminhando comigo aqui para o nosso telão, já para chamar a tabela dos próximos dias aqui na capital, na terça e na quarta, o calorão predomina, máximas de 30 graus. Isso é uma medida geral para a cidade, não descarta a possibilidade de alguns bairros terem temperaturas ainda mais altas, chegando a 31, 32 graus. Na quinta, máxima de 29. E todos os dias da semana, a gente pode contar com aumento da nebulosidade, especialmente à tarde, e pancadas de chuva. Inclusive, para as próximas horas, até amanhã, o alerta se estende para toda a faixa leste do estado de São Paulo, também pegando aqui todo o norte, inclusive região metropolitana. alertas como chuvas de até 50 milímetros, ventos de mais de 60 quilômetros por hora, risco de alagamento, risco de raios. Nas outras regiões do estado, as pancadas podem ocorrer, só que de forma mais isolada. Feitos alertas aí, aqui para o estado, né? Quais são os destaques pelo Brasil, Fê? Laerte, a semana vai ser muito chuvosa no Nordeste, inclusive em áreas do Sertão e do Agreste. E o motivo é a atuação de um fenômeno com um nome um pouco complicado, zona de convergência intertropical, o Zecite, que tem uma influência importante no regime de chuvas para a região Nordeste, ajudando na formação de nuvens pesadas nessa época do ano. Esse mapa aqui mostra os acumulados pelo Brasil até quinta-feira. As áreas mais em vermelho aqui do mapa podem receber mais de 200 milímetros de acumulado, em partes do Maranhão, Piauí, também oeste da Bahia. Especificamente para amanhã, o que é que temos no mapa do Brasil? Temporais concentrados em toda essa área mais escura aqui do Norte e Nordeste, em São Luís o acumulado é de 40 milímetros. Mato Grosso do Sul, também com muita chuva, e aí grande parte do país com sol e temporais rápidos isolados. E outro destaque dessa semana é o calor, amanhã as máximas ficam acima de 28 graus em todas as capitais. Em Porto Alegre faz 30, Cuiabá, Vitória, Salvador, Manaus, 32 graus de máxima. Em Brasília deve chover bastante, então não passa de 28, agora o pico é lá em Boa Vista, 36 graus. Esse é o nosso Verão pelo Brasil, Laerte e Luciana, eu fico por aqui, boa noite para vocês. Muito obrigada, Fê, até amanhã. Até. Boa noite.